Meu amor, eu volto já Vou por aí, vou ver o mar Ouvir o canto da sereia e duvidar Vou duvidar do sol, do céu, do chão, do ar Vou-me afundar na fria, escura e esquiva Que me tem, cativo, imóvel, sem solução Meu amor, se eu naufragar Diz que é mais ou menos uma espécie de história pessoal De crescimento em público E ao mesmo tempo é uma procura de um som Que eu também não quis muito impor Também as pessoas com quem tocava em outras bandas Que é este som mesmo que procura De uma fusão mais ou menos De fazer uma canção luso-brasileira Que eu acho que faz sentido Que tem, que tem uma unidade Que me é bastante bacana Preciosa Fui acusada de fingir o amor À conta de umas mortes por aí Mas eu garanto que não fiz mais que cantar E agradecer as flores que recebi Porém há tanto homem infeliz Que necessita de muita atenção Depois confunde tudo o que se diz E vai Embriagar-se por qualquer razão No início comecei a pensar Isto vai soar tudo Uma coisa Mas o que é que estou a fazer Para o futuro da música Já sei O meu futuro está em 1970 E pronto O segundo motivo é porque Eu gosto imenso de uma música dos anos 70 Um princípio dos anos 70 E da época também De uma espécie de tensão De mudança muito engraçada E imaginativa Simplesmente engraçado Que percorreu aqui O planeta E pá, é que se extinguiu um bocadito E esta aqui é a história É um retrato da vida Nos prostíbulos da Lapa Nos anos 40 no Brasil Chama-se Flores Horizontais Portanto é sobre putas Flores Horizontais Flores da vida Flores brancas De papel Da vida rubra De bordel Flores da vida Afogadas Afogadas Nas janelas Do ar Carbonizadas De remédios Tabas Com tapete Escuras flores Puras Pudas Suicidas Sentimentais Flores Flores horizontais Flores horizontais Flores horizontais É mais típico o meu E também acho que uma série de pessoas Fazer o uso da ironia Para poder Fazer um exercismo Ao que é Sentimento E não sei o que E a ideia que o sentimento É desprevido de sabedoria Pois está errada Não sinto isso Embora não tenho a certeza Sei mas Mas enfim Sim Se calhar é um disco Mais aparentemente sentimental Na minha opinião Não é É o menos até O que eu peguei Foi As canções do disco Fui pegar uma série De outras canções Umas novas Para um Também para o outro Trabalho só Outras novas Do quinteto Tati Músicas da ópera E resolvi Resolvi Fazer o concerto Com algo mais do que o disco Ou seja Com o repertório futuro Visto que a ópera É o repertório futuro No sentido de edições Um dia há de ser editado Para que posso não estar vivo Na altura Mas pronto Deixo de ir antes Alguém E irá continuar Para quem não saiba Sou glória Sem história nem obra marcada No fundo da escada Não há história Num ermo na perma da estrada Para quem quiser Eu faço de tudo Com nada De santa De mãe De bravada Com gozo ou com dor Eu já fui menina Menina Nem tempo e a voz E de fadas O sol sobre a casa Mais fina Menina família E é sagrada E eu que sou bom De eterna esperança De um parto A sombra na porta Do quarto E a flor Que se põe Faz um esforço Para que cada música Tenha um íntimo Que se pareça com ela E Depois na prática Ao vivo Pronto Há assim Uma espécie de nuance Que se muda de ambientes Porque há coisas Que têm um tom Um pouco Formal Certo Que assistir Principalmente As espécies de piano E não sei o que Parece uma coisa Uma mistura Entre Simão de Oliveira Possuída por Mozart Num dia Em que estivesse Com um ataque Agudo De síndrome De Gil do Lato Reto Há 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 Tensa e grave Mas chega de De intenção Há há Do Lato Reto